Falou e explicou! Seja bem-vindo a Life Science Chico! Agora vamos dar o passo para a linha C, que é a expressão analítica. Para a expressão analítica, nós só temos que tirar os dados, não é? Nós temos que tirar os dados de uma forma organizada. Dados, para a expressão analítica, o que nós temos? Teremos o seguinte, o valor de x1 e x2. Podemos observar aqui, o valor de x1 está aqui, o valor de x2 está aqui. Os valores de x1 e x2 são zeros da função, está certo? É onde o gráfico intercepta no eixo das abcissas. É onde o gráfico intercepta no eixo dos x, não é? É aqui. Esses são zeros da função. Então, vamos colocar esses dois valores como os nossos zeros da função. x1 é o zero. x2 é o 2. E temos que procurar um outro ponto onde o x, onde temos o gráfico a interceptar no eixo do x e y. Um outro ponto qualquer que nos deram no gráfico. Podemos ter esse ponto, estão a ver, né? Onde o x é 1 e o y é menos 1. Funciona. Também é um ponto que funciona. Também podemos utilizar esse ponto, onde o x é 3 e o y também é 3. Também funciona. É só você escolher qual é o ponto que você quer. Nesse caso, podemos escolher esse ponto. Eu vou escolher esse ponto. Acho mais legal. Ok? Então, primeiro começamos com o valor do x. Então, primeiro começamos com o valor do x. O valor do x é 1. E, de seguida, colocamos o valor do y, que é menos 1. O valor do y é o mesmo que o valor de f de x. Tá bom? f de x e y é a mesma coisa. Certo? f de x e y é a mesma coisa. Isso é para nos ajudar mais lá nos nossos cálculos. Então, a fórmula para determinar a expressão analítica é f de x é igual a a x menos x1, pois vezes x menos x2. Eu já disse que f de x é o mesmo que y. Então, o valor do y está aqui. E o valor de x está aqui. Então, nesse caso, quando nós quisermos substituir aqui, vai restar o valor de a. Então, no primeiro passo, nós vamos determinar o valor de a. Nesse caso, vamos começar a substituir. Então, aqui nós temos menos 1 é igual a a. x. Qual o valor de x? É 1. 1 menos x1. x1 é 0. Certo? 1 menos 0. Então, teremos aqui x de novo. x é o quê? É 1. Menos x2, que é 2. Certo? Então, eu vou calcular isso de uma forma muito rápida. Certo? Vamos fazer 1 menos 0 dá 1. 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Então, nesse caso, vamos ter menos 1 igual a menos 1 a. Está bom? Isso é que eu acalculei e multipliquei. Não é não dar dor de cabeça. Multiplica as duas respostas que você teve aqui. Legal? Então, aí eu falo de a. A, obviamente, vai ser menos 1 sobre menos 1. Isso vai dar 1 positivo. Esse também é um sinal. Está bom? Esse é um sinal. Pois, o nosso gráfico está virado para cima. Por isso que o valor de a é positivo. Então, se você calcular o valor de a dá negativo enquanto o gráfico vai para cima, então, você tem que verificar muito bem os seus cargos. Pronto. Você já determinou o valor de a. Legal? Então, continue com a mesmíssima forma, só que na segunda parte, você não vai colocar mais o valor de f de x e o valor de x. Está bom? A fórmula ainda continua sendo a mesma. Na segunda parte, nós já não colocamos os valores do ponto. Na segunda parte, eles não participam. Ok? Na segunda parte, eles não participam. Nesse caso, se os valores do ponto na segunda parte não participam, então, o que nós teremos aí? Teremos f de x igual ao valor de a, nós já temos que é 1. 1 não faz muita diferença. Posso não colocar, mas ok. Vamos colocar, já que nós estamos a treinar. Então, vamos dizer aqui x menos x1, que é 0, não é? Aqui vamos dizer x menos x2, que é 2. Então, praticamente, também tem um gráfico fácil, não é? x menos 0 vai continuar sendo dando x. Se esse 1 aqui, eu posso desaparecer com 1. Não vai mudar nada nos meus cargos. Se eu fosse 2, aí sim, eu teria que introduzir. Mas ok, isso não tem muita importância. Então, aqui nós teremos o quê? Vamos colocar esses parênteses aqui, certo? Para multiplicar todo esse barulho. Então, nós teremos aí x, não é? x, posso colocar esse 1, mas já não tem muita importância. Vamos ter aqui x. Abre parênteses, multiplicando com isso. x menos 2. Legal? Então, aí nós teremos que f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 2x. Então, essa é a nossa expressão analítica, tá bom? Essa é a nossa expressão analítica. E, por fim, nos pediram a monotonia da função. Aqui é para nós mostrarmos como é que o nosso gráfico se comporta, tá bom? Então, é só mostrarmos aqui da cresce e daqueles... Veja a redução dos próximos exercícios no próximo vídeo. Não se esqueça de subscrever, caso não tenha se inscrito, e comentar caso tenha gostado. E, até mais, caso tenha gostado, até breve, no próximo exercício. E, até mais, caso não tenha gostado.